Alô galera de Cascavel região, aqui é o João Boas E aqui é o Vinícius É isso aí galera, no dia 25 de novembro nós estaremos aí com vocês fazendo uma super festa na UTS É isso aí, contamos com a presença de todos vocês, hein Venha, 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 venha UTS, toda excelência e qualidade no sertanejo Os melhores shows Acesse woodsbar.com.br Woods, a casa sertaneja mais badalada do Brasil